Os centros de estudos de língua de toda a nossa região recebem inscrições para o segundo semestre. Marcio Adalto está no céu de Aracatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você. Para quais idiomas são essas vagas? Olá, bom dia. São 560 vagas em toda a região, nos céus de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Martinópolis e Aracatuba. Os cursos, as vagas dependem de cada unidade. Por isso, eu vou conversar agora com a Fernanda Martin, que é a coordenadora aqui do céu de Aracatuba. Fernanda, a unidade Aracatuba oferece quais cursos? Bom dia. Bom dia, Marcio. Para o segundo semestre, nós estamos com as inscrições abertas para os cursos de espanhol e francês. Oferecemos também o inglês, só que o inglês é um curso anual e ele abre as inscrições somente em novembro. Esses cursos, então, agora são de dois anos, isso? São três anos? Três anos, isso. Espanhol, francês e italiano tem duração de três anos, com uma carga horária de 400 horas. Ao término de cada curso, o aluno ganha um certificado. O foco é na conversação e na escrita também? Isso, são trabalhadas habilidades tanto no campo da oralidade, comunicação e expressão oral, como também no campo da escrita, comunicação e expressão escrita. Quem é que pode se inscrever? Pode fazer inscrição no Céu, os alunos que estão matriculados na Rede Pública Paulista, a partir do sétimo ano, alunos também matriculados no CEJA, EJA e alunos do Centro Paula Souza, o ETEC. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que as inscrições agora seguem para a última semana, terminam dia 29, Casa Grande.